Hora de conversar com o Rodrigo Orengo. De todas as medidas tomadas até agora, por Congresso, governo, a única que pode sortir algum efeito no preço do combustível é a redução do ICMS, do Imposto Estadual. O problema é que tem muito governador que está extremamente irritado com essa redução e ameaça, inclusive, procurar o STF. Orengo, bom dia para você. Muito bom dia, Megali. Sheila Carla, bom dia a todos. Por que, Megali? Porque mexe no bolso, vai direto no Tesouro. O ICMS dos combustíveis nos estados é uma das principais fontes de arrecadação. Só que durante essa crise ou durante os últimos reajustes, momentos de últimos reajustes do combustível, o que a gente viu foi a arrecadação dos estados aumentando. Por quê? Porque tem uma lógica de base de cálculo a cada 15 dias. Base de cálculo do ICMS dos combustíveis é reajustada de acordo com o valor da bomba. Essa era a regra que estava valendo até a aprovação no Congresso Nacional. Então, na prática, a gente via um aumento de arrecadação. O que está faltando agora para entrar em prática essa matéria? Bom, o Congresso precisa ainda repassar ao Palácio do Planalto. O presidente ontem mesmo já disse que assim que chegar o texto, ele vai sancionar de imediato. Então, não vai cumprir aquele prazo que o Executivo costuma cumprir de 15 dias. vai sancionar de imediato para já entrar em vigor. E aí, a gente precisa de um mínimo prazo e burocrático para adequação. O que vai mudar? Teremos uma tabela única ou uma alíquota única nacional. E não teremos mais essa lógica da base de cálculo reajustada de 15 em 15 dias. Ou seja, se a gasolina, se o combustível aumenta, aumenta lá também a base de arrecadação do ICMS. Isso vai acabar. Teremos uma previsibilidade maior. A expectativa do relator, da proposta lá no Senado, é que tenha impacto direto na bomba. E o impacto de imediato assim que a matéria começar a valer. Teremos uma cobrança única do ICMS. Hoje tem um efeito cascata em algumas fases da operação. Então, isso também vai mudar. É uma lógica que desagrada os estaduais, de fazenda, de economia. Por quê, Megale? Porque desde o início dessa discussão, os estados estão com uma postura que é a seguinte. Olha, o governo federal está empurrando para a gente esse problema. Tanto que a reação dos governadores foi congelar essa lógica toda do ICMS. Então, neste momento, o ICMS está congelado. A base de cálculo está congelada. Foi uma reação política dos governadores. Então, a gente vai ter uma reunião dos secretários de economia. Estão reclamando que essa é uma autonomia que seria dos estados. Então, uma autonomia que estaria sendo ferida. E vai ter briga judicial. Agora, como é uma questão muito rápida. A Ítica foi muito rápida. Esse texto já vai chegar para a sanção do presidente. O presidente já vai sancionar. E depois você discute isso juridicamente. A expectativa é que tenha realmente impacto na bomba. Só para dar um valor aqui que a nossa reportagem já está pesquisando. Em Brasília, Megale. Já tem gasolina em Brasília. Aqui é às 7,70. O que para Brasília é um recorde. Então, realmente um aumento muito significativo. E esse aumento da Petrobras, esse anúncio feito ontem, pressionou a classe política. Para você ter uma ideia, essa votação do ICMS, também da criação de um fundo de estabilização. Isso estava parado no Congresso há quatro meses. Tínhamos já três atrasos de votações sendo marcadas e não conseguiam avançar. Bastou a Petrobras anunciar esse reajuste que a resposta foi a jato. Então, votaram no Senado, votaram na Câmara. E agora só espera aí a chegada desse texto. O Palácio só espera para sancionar, anunciar a sanção. 7,70 puxado em Orengô. Até para ir na quitanda comprar os ingredientes do jantar de hoje. Está caro, né? Temos hoje? Aliás, o que a gente tem agora é um reflexo em toda a cadeia. Porque muita gente fala o seguinte, a gente conversa com as pessoas. Ah, mas eu não ando de carro. Mas quando se tem um reajuste nos combustíveis, você tem um impacto em toda a cadeia. No foco, a reclamação dos caminhoneiros, no produto, na gôndola, na inflação. Por isso que a preocupação é geral aqui em Brasília, na classe política, no Congresso. Ontem o ministro da Economia estava falando sobre os impactos desse aumento. Então, há uma reação conjunta para tentar frear esses preços dos combustíveis.